Hora de Conexão Up aqui no Feminíssima e eu estou aqui com a Silvia Goulart que é da Up Models e que hoje vai nos falar sobre o alvará. Você sabia que se o seu filho é menor de idade ele precisa de um alvará para poder fazer um comercial e é isso que a Silvia vai nos explicar hoje. Silvia, o que é esse alvará? Eu sempre costumo comparar com o alvará do cachorro quente, porque é exatamente isso, alvará é um documento judicial onde o juiz autoriza o menor de idade a gravar uma campanha ou um comercial. Sim, o menor então não grava se ele não tiver o alvará? Não, todo trabalho, todo comercial que for filmado nacional precisa desse alvará. Tá, e esse alvará a criança já chega com o alvará na agência ou não? Como é que funciona? Não, cada trabalho, cada comercial que o modelo faz, que o menor faz, tem um alvará específico para aquele trabalho ali. Ah, então não é um único alvará até chegar na maior idade, é para cada trabalho tem que ter esse alvará. Exatamente. E quais são os documentos que precisa para tirar esse alvará? Sempre o alvará precisa de cópia de RG e CPF do pai, da mãe e do modelo, comprovante de endereço, atestado de matrícula escolar, esse modelo pode pedir uma vez na escola e deixar porque ele vale pelo ano todo e comprovante de endereço. E no caso dos pais serem separados, tem que ter dos dois? Tem que ter dos dois. Um juiz entende, quando o menor tem no seu RG, na sua certidão de nascimento, que ele é representado pelo pai e pela mãe, os dois tem que assinar, pode ser em momentos separados, pode cada um assinar o seu, ou um dos dois ter a guarda total do menor. Não pode, não pode, o juiz não aceita, não libera o alvará, se o pai ou a mãe não tiver a guarda ou os dois não assinarem, não existe. Isso eu acho que dá muito mais segurança para os pais, porque mostra o quanto a agência é séria, não é? Eu acho que a gente, quando larga um filho numa agência, existem muitas coisas por aí que a gente ouve falar, não é, Silvia? E a Upmodels faz um trabalho de muita responsabilidade, então nós podemos largar os nossos pequenos de olhos fechados, não é? E com os documentos em mãos. Sem dúvida. Semana que vem nós temos mais conexão Up aqui com Silvia Goulart, direto da Upmodels. Se você quer saber um pouco mais sobre a Upmodels, entre no Insta, que está aqui no nosso GZ, e entre em contato com as meninas lá, que o pessoal vai dar toda a orientação. Todo isso pode.